Vamos começar já já, um bate-papo aqui com o Marlon Costa. Hoje ele está trabalhando como desenvolvedor de sistemas na IBM e tem uma jornada acadêmica e profissional muito bacana aí. Ele já foi meu aluno, inclusive, uma grande honra poder contar a história desse grande guerreiro aí. Ele teve uma experiência morando fora também, fez uma parte da graduação dele nos Estados Unidos, aprendeu bastante coisa também interessante lá e agora volta para o Brasil, morando aqui em Salvador e tem uma história bacana que a gente pode contar aqui e a gente pode compartilhar um pouco dessas experiências dele aqui. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Marlon está aí para conversar conosco agora à noite e eu só queria rapidamente, além de agradecer a vocês pela presença aqui, falar um pouquinho do currículo de Marlon, tá? Hoje, como eu mencionei agora há pouco, ele é desenvolvedor de aplicações na IBM, tem graduação em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal Baiano, no campus de Catu e fez uma graduação sanduíche, que a gente chama, é uma parte aqui e uma parte fora do país. Ele estudou na Universidade Western, em Illinois, nos Estados Unidos, no curso de Ciência da Computação. Além disso, orgulhosamente, técnico de informática pelo Instituto Federal da Bahia, o IFBA, né? Campus Valencia, onde tivemos a oportunidade de nos conhecer lá. E até hoje estamos aqui, né? Nessa batalha na informática. E ele conta aqui para a gente que iniciou sua carreira profissional em 2015, né? Sim. E atualmente ele está trabalhando com Telecom. Ele vai contar um pouco dessa história dele para a gente hoje, tá? Boa noite a todo mundo que está entrando e está conversando com a gente aí, tá bom? Marlon, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção de sempre. Certo. Eu que agradeço, Matusalém, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência para ver que eu posso contribuir com o pessoal. E lembrando que eu acho que a última vez que eu lhe vi pessoalmente, você ainda era meu professor lá no Cefete. Agora aí, IFBA, eu peguei o último ano de transição, dando aula para mim de manutenção de computadores, lá em 2009. Verdade. Verdade. Você chegou a fazer o subsequente lá também? Não, não, não. Eu lembro de você participando de umas aulas à noite lá. Não, eu não cheguei a fazer o subsequente não. O que eu fiz lá foi o integrado, que é aquele que são três anos, junto com o ensino médio e junto com o técnico. Mas o integrado... Perfeito. Maravilha. Marlon, para o pessoal entender um pouquinho o objetivo desse nosso bate-papo de agora. Pessoal, eu convidei o Marlon e tenho convidado outras pessoas que têm uma história, uma trajetória de vida bacana como ele tem, para falar um pouco sobre as suas experiências pessoais na área da computação. Para que isso sirva, de algum modo, para as pessoas, como exemplo, como alguns conselhos. Por exemplo, você está fora da área de computação, mas tem um interesse muito grande, porque vê que a área de computação é interessante, é estimulante, tem bastante emprego na área, tem trabalho na área, além do emprego. E você, de repente, quer ingressar. Mas aí fica um pouco na dúvida sobre o que fazer. Então, se alguém que já cursou, já participou dessa trajetória, poder contar um pouco dessa experiência, fica mais fácil você perder um pouco o medo, ou às vezes você não sabe por que caminho trilhar. Então, tem pessoas aqui muito bacanas que vão poder contar essa história. Boa noite, Alana. Tudo bom? Espero que sim, meu velho. Então, vamos passar aqui a palavra para Marlon. Vou fazer uma pergunta para ele agora, e aí a gente vai poder começar a nossa conversa, tá bom? Na linha costa, boa noite aí também. Marlon, conta um pouco para a gente aí como foi sua trajetória acadêmica. Você começou a fazer o curso de informática. Boa noite, Ângela. Minha trajetória acadêmica, ele iniciou quando eu passei no Cefete, para o curso técnico de informática. Antes disso, eu já tinha a pretensão de fazer esse curso. Eu já entrei querendo, de fato, fazer ele, porque eu já tinha uma facilidade para entendimento, principalmente na parte de manutenção de computadores, que era o meu foco principal antes de qualquer coisa. Aí eu entrei no curso justamente para o curso técnico de informática. Aí passei esses anos no IFBA, que foi o meu ensino médio. Após eu completar o ensino médio, eu acabei me passando, através do Enem, pela nota do Enem, entrando no Instituto Federal Baiano, conhecido também como UFBAiano. E aí, para a minha sorte, o que aconteceu? Esse instituto, ele era um instituto muito presente em pesquisa acadêmica. No caso, a pesquisa lá era muito forte, a publicação de artigos, os professores sempre correndo atrás de estudantes bons para fazer divulgação científica em várias feiras, essas coisas todas. E aí, como eu já tinha a base do técnico, o primeiro semestre, para mim, eu já me destaquei um pouco. E aí, o que acontece? Os professores começaram a me chamar já para fazer pesquisa, já a partir do segundo semestre. Então, já a partir do meu segundo semestre, eu já estava envolvido com pesquisa, já estava participando de feiras de apresentação. Aprestação acadêmica, por exemplo, eu pude divulgar trabalhos na SBPC, que é uma feira conhecida. Isso foi lá no Maranhão, onde eu divulguei o trabalho. Teve algumas feiras regionais também, que aí eu também consegui algumas premiações pelo trabalho que eu desenvolvia lá. Ou seja, eu já pude ter me envolvido muito cedo já na graduação com pesquisa acadêmica, que é uma coisa muito importante e que eu recomendo a todos, especialmente quem tem a oportunidade de estudar em uma universidade pública, de que se envolva com pesquisa. Que isso, por seu currículo, especialmente se você for seguir na área acadêmica, é de extrema importância. Aí, isso aí foi tão importante que isso fez o diferencial para quando eu fui concorrer a uma bolsa de estudos no exterior, no caso, o intercâmbio. Isso foi o que contou, me colocou muito em vantagem aos outros candidatos. Mesmo na época, por exemplo, eu não... Eu sabia o básico do inglês. Eu não era um fluente em inglês quando eu fui. É importante salientar isso. Minha única vantagem que eu tive diante dos outros candidatos era que eu era um estudante que estava muito envolvido com pesquisa, já tinha trabalhos premiados em feiras, essas coisas tudo, porque eu me envolvi com pesquisa muito cedo. Aí, o que acontece? No meio da minha graduação, eu acabei tendo a oportunidade de fazer esse intercâmbio, onde eu fui estudar lá nos Estados Unidos. E aí, aprendi inglês lá. Participei de seis meses de curso de inglês. E depois, eu já tive a oportunidade de estudar na universidade, já. Fiz algumas matérias lá, que pude reaproveitar no meu curso, quando eu voltei. Aí, reaproveitei várias matérias que eu fiz lá. Fiz o reaproveitamento de matéria. E aí, concluí meu curso em 2015. Concluí minha graduação em 2015. E aí, eu fiquei apenas... Acho que, se não me engano, foi um mês ou foi um mês e meio parado. Aí, uma empresa já me chamou para começar a trabalhar. Lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de pegar várias matérias. E é um sistema que eu achei bastante interessante. Por exemplo, eu precisava pegar a matéria Web 3. Só que eu não tinha como comprovar que eu já tinha pegado Web 1 e Web 2. Aí, tem tipo um sistema que você vai lá, conversa com o professor, ele vai lhe aplicar uma prova e vê se você tem condição de pegar aquela matéria sem a necessidade de pegar o Web 1 e o Web 2. Eu já tinha conhecimento sobre essas matérias. Aí, quando eu fui no escritório do professor, foi um fato interessante que só da minha conversa com ele, ele já viu que eu entendia já. A gente começou a falar de hibernates, de Java, de desenvolvimento web. Aí, ele disse, ah, você tem conhecimento, não se preocupe não. Eu vou mandar a autorização aqui para o seu advisor, que é tipo o nosso conselheiro lá. E aí, ele vai e libera a matéria para que você possa cursar. Aí, com tudo isso, eu pude pegar essas matérias e reaproveitar no meu curso, que deu um enriquecimento muito grande no meu curso, principalmente na minha área. Não só as matérias, mas também o fato de eu conseguir adquirir o inglês fluente, que também foi um fator importante na minha carreira, de fundamental importância. E, com isso, aí eu finalizei meu ciclo acadêmico. Eu tentei algumas vezes voltar para a parte acadêmica, tentando o mestrado ou algo, mas eu não... No momento que eu... Quando eu estava me aplicando, não tinha... Os orientadores queriam. E aí, eu acabei... Está me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Opa. Está me ouvindo? Estou. É que deu uma travada um pouquinho agora aí. Sim, sim. À noite está meio complicado as lives, por conta de que tem muita live sertaneja concorrendo para a gente. Aí a internet fica sobrecarregada. Mas, perfeito, Marlon. Me tira só uma dúvida nesse processo aí. Esse intercâmbio que você chegou a fazer, foi o Ciências e Fronteiras? Foi, foi. Foi bom você lembrar, esqueci de enfatizar isso. Isso era conhecido lá fora com BMPS, um negócio desse, uma sigla americana. E aqui a gente conhecia ele como Ciências e Fronteiras, que foi na época que o governo federal estava disponibilizando aquelas vagas de intercâmbio e selecionava os maiores estudantes, de acordo com essas regras. Tinha várias regras, dependendo do edital que você concorria. E aí eles avaliavam uma questão de série de alunos, de nota, de participação em pesquisa acadêmica, tudo. Eles faziam esse tipo de avaliação. Ótimo. Ó o João Paulo aí, que foi seu colega também. Tá vendo aí? Tá dando parabéns a você, Marlon. Muito obrigado, né? Lembro dele, sim. Foi meu colega lá no Cefete. Exatamente. Vitor Boves, dando um alô também aí. Marlon, quando você foi para os Estados Unidos, através desse programa de Ciências e Fronteiras, você já sabia de inglês ou você teve algum preparo aqui antes? Não, eu tinha feito alguns semestres aqui mesmo, até aqui mesmo na cidade de Valença, mas eu não sabia o básico. Tipo, por exemplo, fazer localização de banco, dessas coisas. O básico que você aprende no inglês, a se apresentar, essas coisas. Que foi o que... E também foi um grande desafio. Por exemplo, eu saí daqui do Brasil, eu saí sem o acompanhamento de ninguém. Aí, quando eu peguei o avião de Guarulhos para os Estados Unidos, aí que eu tentei falar com a pessoa do lado, e ela já não falava mais português, aí eu entendi, aí o jogo começou. E aí, o engraçado é que, mesmo eu com... No caso, eu me considerava que eu não falava inglês, não falava inglês nenhum. Eu tive que trocar passagens, e aí eu tive que ir me virando. Aí, no momento de se virar, você consegue. Eu me lembro que eu parei um policial, e aí a cidade que eu tinha que chegar era Molini. Só que a gente tem... Quando a gente está estudando inglês, a gente tem sempre a noção de que o som do I é I. Aí eu falava Moline, Moline. Aí ele, tentando descobrir que cidade era essa, ele falou, ah, Molini. Aí foi e me indicou qual era o voo. Ou seja, eu já cheguei a falar o nome da cidade que eu tinha que chegar, que meu advisor, meu conselheiro estava esperando, já falando o nome da cidade errado. Mas aí, com o tempo, a gente foi já se desenvolvendo lá em três meses, porque eu escolhi, por exemplo, morar inicialmente com um homemate, que a gente chama, o colega de quarto, americano. Eu já fui me adequando, tirando o português o máximo da minha vida, tipo, no caso, para eu aprender logo. E aí, na questão de três, quatro meses, eu já estava falando tranquilamente, assim, pelo menos para trocar ideia com pessoas na rua. É porque o linguajar acadêmico é um pouco mais sofisticado, então você precisa aprender como se dirigir às pessoas, esse tipo de coisa. Uma coisa é você conversar com um amigo seu na rua, outra coisa é você se dirigir a alguém na universitária. Verdade. E as suas aulas começaram quanto tempo depois que você chegou lá? Você lembra disso, mais ou menos? Minhas aulas... Olha, eu cheguei em agosto, minhas aulas só foram começar lá para meados de março ou abril. E aí eu peguei uns dois semestres, um semestre e meio para dois semestres. Tipo, eu peguei um semestre já caminhando e fiz outro semestre. E aí, uma coisa importante também que aconteceu lá, que o americano já gosta de... Ele coloca competitividade em tudo. Tudo vira competição para o americano. Aí eles criam um tal de GPA lá, que é as notas... Tipo, é como se a gente pegasse as nossas médias aqui, o que a gente tem, e tira a média para ver seu score final. Aí lá eles tem isso. Aí eles criam também um chamado de list, que naquele semestre qual foi os melhores alunos. Aí, no último semestre meu lá, eu acabei entrando para esse de list. Que list dos melhores alunos. Aí você ganha certificado, ganha um bocado de coisa. Parabéns, também. Muito legal. Outra coisa que eu me surpreendi também com eles é o seguinte, quando um estudante se destata, ele convida, ah, você não gostaria de trocar seu dormitório, não, porque naquele dormitório tem estudantes que têm uma nota parecida com a sua, talvez seja melhor para o seu desenvolvimento pessoal. eles preparam todo para você se dar o melhor possível. Tipo, se ele vê que você está se esforçando, que está se dando bem em alguma coisa, eles criam um ambiente perfeito para você crescer ainda mais. Ótimo. Bacana, hein? Iniciativa muito boa também. E me conta um pouquinho, assim, a gente está fugindo um pouquinho daquelas perguntas iniciais, né? Sim, sim. Mas o que você falou foi muito interessante e eu acho que vai servir para muita gente. Eu espero que, dentro em breve, o Ciências Sem Fronteiras volte novamente para poder dar oportunidade para pessoas que, como você falou, né? A política deles lá é fortalecer as pessoas que estão correndo atrás. Sim, sim. E pessoas como você e tantos outros estudantes que passaram por essa experiência, né? Que foi através disso que tiveram a oportunidade de galgar novos patamares na vida. Isso é, sem sombra de dúvida, muito importante. Não só para as pessoas individualmente, mas para o desenvolvimento científico e profissional, né? Do nosso mercado. E me conta um pouquinho, assim, como foi a sua primeira experiência na sala de aula que um professor só falava inglês, obviamente. Sim, sim. E aí, você conseguia ouvir, entender as aulas? Porque o inglês da informática é um inglês um pouco técnico, né? Sim, sim, sim. Então, assim, quase tudo você, os termos você já conhece porque está lidando com ferramentas, linguagem de programação, os termos técnicos, né? E você também já traz uma bagagem do ensino médio com, acho que, dois anos de inglês técnico. Então, o vocabulário da informática já ajuda bastante você ouvir, pelo menos, né? Quando você está trabalhando com o inglês, o listening, que a gente chama, né? Ele fica mais fácil para você entender. Como foi as suas primeiras experiências na sala de aula? Teve dois tipos de experiência, né? A primeira experiência, que é o curso de inglês, que é um pouco mais tranquilo, porque a professora já espera que sejam alunos que não têm o inglês muito bem. Mas já é um inglês, já é 100% inglês. Até meus colegas de classe, na verdade, eu cheguei a pegar classe que não tinha nenhum brasileiro, que todos eram ou árabes, ou chineses, ou japoneses. É um curso mesmo preparatório para entrar na universidade. Não é nem bem um curso só de inglês, é um curso preparatório para entrar na universidade. Agora, falando já dentro da universidade, eu me lembro que a primeira matéria que eu peguei foi tranquila, assim, porque eu já sabia, eu já tinha um inglês fluente, eu já conseguia. Mas só que eu ainda tive que enfrentar um desafio ainda maior, porque a primeira matéria que eu resolvi pegar foi que eu me interessava por isso na época, e ainda me interessa um pouco hoje, que é direito do software. E aí eu fui para essa matéria direito do software, peguei até ela com alguns amigos, e aí a sala tinha mais ou menos umas 23 pessoas, entre 23 e 30, era mais ou menos isso, não me lembro exatamente quantas pessoas eram. E aí começou, aí ia ter um seminário, ia ser meu primeiro seminário numa universidade americana. Aí ia ser tranquilo, tudo isso aqui. Aí caiu a primeira, o meu no caso foi software livre, para estudar o direito do software livre, que tem aquele negócio do copyright, copyleft, toda aquela questão. Só que aí o que foi que eu vi como desafio, porque quando eu fui perguntar a meus colegas qual era o curso dele, o major, aí um me respondeu, ah, sou de direito. Aí o outro, não, estou fazendo pós-graduação em direito da informática. Aí eu disse, pô, as pessoas que estavam lá eram em outro nível, ou seja, e tinha um dono da palavra, era da matéria de direito, ou seja, eu ia ter que fazer um trabalho que fosse bem claro. E aí, no caso, realmente, eu vi que seria um grande desafio, e aí, para maior azar meu ainda, e para aumentar ainda mais o desafio, o meu trabalho se tornou o primeiro no sorteio. No caso, eu ia ser o primeiro a apresentar, não ia ter nenhum exemplo de ninguém para me basear, não, o meu está bom, vou falar disso, vou falar daquilo, o meu foi logo de primeiro. Mas aí eu tirei de letra, consegui apresentar. Claro, na hora que eu estava lá, eu estava realmente nervoso, não nervoso assim de aparentar, mas aquele nervoso que você está ali meio acuado. mas eu consegui me desenvolver bem no trabalho e foi tranquilo. Maravilha, parabéns, são experiências muito bacanas, né? Sim, depois que a gente passa, né? Obviamente, mas na hora... Na hora é, exatamente isso, na hora é um problema, mas depois que você passa e você vê que é tranquilo. Bom, me fala um pouquinho aí como foi a sua primeira experiência profissional com TI. Foi assim, como foi essa experiência? O que você esperava encontrar no mercado e o que foi que você achou de fato? Quando eu cheguei na minha primeira experiência, foi logo um mês e meio depois que eu me formei, eu cheguei numa fábrica de software. Aí, para a minha sorte, no caso, eu dei sorte nisso, eu peguei uma equipe muito boa e um projeto muito bem organizado. Tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, como, por exemplo, padrão de projeto, documentação, o projeto não dava um passo à frente sem estar documentado. Eu dei essa sorte e, além de ter essa sorte do projeto organizado, eu acabei tendo uma equipe muito boa e amiga, no caso. As pessoas se ajudavam muito, tipo, ninguém deixava ninguém na mão. A não ser que, tipo, quando você estava alguém muito apertado ou muito ocupado, espera aí que daqui a pouco eu vou lá ver o que é. Só que as pessoas tinham um espírito de equipe muito grande. Então, foi um momento de muito aprendizado para mim. No caso, eu considero que foi o lugar certo para eu trabalhar no meu primeiro trabalho, porque além de ter ajuda de pessoas, eu tinha que resolver coisas muito rápido. Por exemplo, às vezes você estava lá com tudo organizadinho, suas atividades todas organizadas, chegava quarta-feira e o cliente diz ah, não é nada disso que eu quero, eu quero isso aqui agora e tem que resolver para sexta. Então, é um negócio que você tem que fazer as coisas rápido, em qualidade, porque passa por testes, passa por um bocado de coisa e, às vezes, você não queria ver seu nome atrelado a um erro ou algo do tipo porque aparecia lá na tabela de erros, tinha todo aquele negócio. Uma questão mais de orgulho, no caso, nessa parte. Mas eu dei a sorte de trabalhar com a equipe que se ajudava muito e um projeto que era muito organizado. O projeto não dava um passo sem documentar. Tipo, você só desenvolvia aquilo, tipo, ver uma atividade da sprint. Aquilo só podia ser desenvolvido se já tivesse nada de documentação. Se ainda não tivesse nada de documentação, você não fazia nada, não tinha autorização para fazer nada. Só se fazia as coisas, só se dava um passo depois que estava na documentação. E aí, isso me ajudou muito na minha primeira experiência. Então, assim, não teve muita diferença da faculdade, daqueles conceitos acadêmicos, para essa sua primeira experiência, então? Você acha que teve muita diferença? Teve, teve. Assim, na faculdade, a gente vê as coisas, vê as coisas, mas quando chega, de fato, quando você trabalha profissionalmente e tem que seguir, de fato, os padrões, aí muda um pouco e, no caso, a pegada é um pouco mais rápida, no caso, você está acostumado com, por exemplo, por exemplo, quando eu participava do Núcleo de Acessibilidade Virtual, que era um grupo de pesquisa lá no Chile Baiano, a gente tinha nossos sprints, tinha nossas coisas, mas era bem tranquilo, tipo, chegava atividade, a gente desenvolvia, não tinha ninguém lhe cobrando ou algo do tipo. Aí a cobrança, no caso, que às vezes muitas pessoas não gostam, e aí faz você ter que desenvolver rápido, achar soluções na rápida, então você pega uma pegada mais rápida, você vê que não dá mais para ficar muito devagar nas coisas, você tem que pensar rápido, fazer as coisas rápidas, principalmente em fábrica de software. Por isso que eu recomendo para quem está iniciando que se puder, comece em uma fábrica de software, porque se você tiver uma equipe amigável e que as pessoas estejam dispostas a todo mundo se ajudar, é um ambiente perfeito para o aprendizado para o mercado de trabalho. Inclusive, já tem, desde o ano passado, eu tenho tentado criar um grupo de pesquisa e uma fábrica, a gente tem um grupo de pesquisa no Instituto Federal do Bahia, na administração, mas eu estou querendo colocar lá também uma fábrica de software justamente para começar a desenvolver nos alunos essas habilidades que você fala aí, e a gente poder cobrar um pouquinho mais do pessoal, justamente para ele ter um pouquinho dessa sensação de mercado. tudo bem que não são as mesmas cobranças, vamos assim dizer, mas já para colocar ele nesse ritmo aí, de prazos e tudo mais. Bom, me conta um pouquinho além disso que você nos falou agora, nesse seu primeiro envolvimento de trabalho profissional aí, quais foram as mais dificuldades que você encontrou? Por exemplo, uma dificuldade, especificamente dessa primeira experiência, foi que, por exemplo, você sai da universidade cheia de ideias, e aí você vê, não, dá para melhorar isso, dá para melhorar isso, e logo no início quando você chega, principalmente na sua primeira oportunidade de emprego, não dá muito para você ficar dando opinião de como é que tem que mudar aquilo, mudar isso. Então, isso também foi um problema que eu chegava cheio de ideias da bagagem mesmo da universidade, do que dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui, e aí você não tem muito voz para mudar, o que já mudou muito essas coisas, principalmente onde eu trabalho atualmente agora. E basicamente foi isso. Mas você considera isso, que essa dificuldade sua estava mais atrelada a uma visão que essa empresa tinha naquele momento, ou você acha que isso normalmente acontece nas empresas que desenvolvem software em que você trabalhou? Isso vai de empresa para empresa, já percebi que isso vai de empresa para empresa, o fato de você poder expor suas ideias, e as pessoas avaliarem em grupo, se aquilo vai dar certo ou não, isso vai de empresa para empresa, não sou todo. Essa especificamente a minha primeira, não era muito aberto a, tipo, como tinha um processo já delimitado, inclusive nessa primeira empresa eu já pude ter a oportunidade de participar de uma avaliação, CMMN, que é aquela avaliação que diz a maturidade da empresa, então tudo aquilo que eu tinha visto na universidade em padrões de engenharia de software, eu vi na prática, eu vi na prática, para você ter uma ideia de como era tão organizado que eles estavam subindo de maturidade no desenvolvimento de software. Muito bom, muito bom. E como foi o seu dia a dia nessa empresa aí? Você desenvolvia um software para que segmento? Pode comentar um pouco sobre isso? Sim. Como era a sua rotina basicamente lá dentro? É, a minha rotina basicamente, meu horário normalmente era das 8 às 5, uma hora de almoço. O meu primeiro projeto foi em relação à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A gente fez um sistema de fazer exonerações, fazer esse tipo de coisa. Administrava a Assembleia Legislativa. E o segundo desse mesmo emprego que eu trabalhei, que seguia o mesmo padrão de projeto, foi um projeto para hospitais. Tipo, fazer o gerenciamento de hospitais e realmente era uma coisa que você precisava de um pouco mais de atenção porque você lidava com vidas, no caso, análise de vidas. Tipo, administrava o hospital como um todo, desde os gastos a análise de pacientes, dosagem de remédio, esse tipo de coisa. E vocês utilizavam alguma linguagem de programação específica ou trabalhavam em multiplataforma? Não, nessa época era tudo em Java, MVC, na época. A gente usava no front-end do JSF usando algumas coisas do Primary Face, só que já era um frame, os dois projetos em si já tinham vários componentes do próprio projeto, tipo, tinha toda uma base no projeto, uma engenharia no projeto que você, quando ia montar sua tela, por exemplo, sua tela de apresentação web, já tinha componentes que já estavam de fato no projeto e você só precisava chamar, tipo, já tinha um framework já pronto no projeto para você construir suas telas. Às vezes, uma hora ou outra que você tinha necessidade de construir um componente que o cliente queria, eu quero desse jeito, que faça assim. Aí você tinha que mexer lá no seu HTML, no seu JSF e no seu JavaScript, seja o que for. e por baixo a gente usava para fazer a conexão com o banco o Hibernate, que muita gente conhece com o Ibernet. E basicamente, na minha primeira experiência, eu só lidei com esse tipo de tecnologia. Aí a partir que eu fui passando a trabalho em outras empresas que eu fui mudando de tecnologia. Bom, a gente não vai detalhar muito sobre as questões na IBM, porque a gente sabe que eles são bastante restritivos com relação à parte de sigilo. Mas se você puder contar um pouco para a gente como foi que você bateu na porta deles. Você acordou um dia e disse, não, vou aplicar na IBM. Como foi essa? Porque a IBM é uma empresa que é a história da computação. Então ela tem uma história desde a Segunda Guerra Mundial ao desenvolvimento de supercomputadores, o que a gente chama de mainframes. Eu acho que basicamente todo mundo da área de computação, quem está estudando, tem esses sonhos. Imagina, ou imagina, como deve ser trabalhar em empresas grandes, tipo Microsoft, Google, Oracle, IBM, né? E para você, como foi que você acordou e nos disse, não, eu vou bater lá na porta deles? Como foi essa experiência? Não, o engraçado é que não fui eu que bati na porta deles, foi eles que bateram na minha porta, tipo no caso. Olha aí, que maravilha. Eu estava trabalhando no dia normal, eram as três horas da tarde, quando meu futuro gerente me ligou. a maior gente é da IBM, a gente gostaria, e aí eu passei pelo... Aí você pensou, é um trote, né? Não, na hora eu nem pensei, mas na hora eu estava tão ocupado com o trabalho que eu não dei muita atenção, tipo, eu não vi a oportunidade que eu estava recebendo, no caso. Só que eu falei, normal, tudo que eles precisavam. Aí no outro dia me ligaram, e aí eu vi que a oportunidade era séria, e estava tudo rolando, e aí eles estavam procurando alguém que precisava ter o inglês fluente, e aí já no celular, não, a gente pode trocar uma ideia aqui em inglês para ver se você é mesmo fluente, aí foi... Já no telefone mesmo, eu já comecei a falar com ele, ah, tá ok, amanhã a gente vai lhe ligar de novo. Aí quando ele falava assim, amanhã eu vou ligar de novo, eu já disse, já perdi a oportunidade, eu pensava assim, aí no outro dia, outra pessoa me ligou, já era uma pessoa diferente, aí a gente troquei ideia com ele também, aí ele, Mal, eu te quero agora marcar um Skype com você. Aí ele marcou um Skype comigo, só que aí foi tudo em português, eu falei todas as minhas habilidades, aí ele, Mal, agora vai depender do cliente, vou ter que fazer algumas reuniões com o cliente. Aí eu fui para a reunião com o cliente, quando eu cheguei para falar com o cliente, eram todos, a reunião foi toda em inglês, tinha alguns que eu identifiquei pelo sotaque, que eram indianos, alguns outros eram de algum lugar da Ásia, porque eu conheci pelo sotaque, porque eu convivi também muito com esse tipo de pessoa. E alguns eram americanos, que eu conheci logo pelo sotaque. E aí começou a dar, engraçado que uma das perguntas que eu achei interessante, eu sempre ouvia isso sobre entrevista para empresas americanas, é que eles fazem umas perguntas nada a ver. E aí no meio da entrevista, ele chegou e me perguntou, Marron, se tiver um elefante rosa na sua sala e você estiver trabalhando, você vai fazer o quê? Aí eu, na hora, eu achei que não tivesse entendido, eu disse, será que é alguma coisa? Eu achei que eu não tinha entendido o que ele tinha falado, ele disse, não, você poderia repetir, aí ele deu risada, aí eu, você poderia repetir, por favor? Aí ele falou, aí eu, isso mesmo. Aí eu cheguei, na hora da entrevista, eu cheguei a responder, não, se esse elefante rosa representa algum problema no meu trabalho, eu vou ter que parar e resolver ele. Agora, se ele não representa nenhum problema para mim, eu vou continuar fazendo o meu trabalho normalmente e vou fingir que ele não existia. Mas, na verdade, essa pergunta é só para ver sua espontaneidade e uma coisa assim, nada a ver, tipo, me pegaram de surpresa e quer ver como é que você responde a isso. Eu achei interessante que antigamente eu só ouvia falar sobre isso e eu passei por isso pela primeira vez. E aí foi tudo tranquilo, eles gostaram de mim e aí eu comecei a trabalhar. Sim. Posso continuar? Pode continuar. Para não, pode continuar. Passei o meu dia a dia, basicamente, como é. Eu trabalho hoje das nove às dezoito, conectado da minha casa mesmo, eu trabalho a 100% home office. ter uma reunião algumas horas do dia onde eu fico, onde eu tenho que conectar e apresentar se eu estou tendo alguma dificuldade. Estudo em inglês, tipo, todas as minhas atividades, desde documentação, tudo, não existe nada em português. E a reunião toda são pessoas de diferentes etnias, diferentes lugares do mundo, só que a base central é sempre nos Estados Unidos. E aí, pergunto dia a dia como é que está a atividade, se está tendo dificuldade, alguma coisa, se alguém está precisando de alguma coisa, e aí se encerra e você trabalha durante o dia e você tem os prazos para cumprir, tipo, tem suas atividades lá e você tem os prazos para cumprir. E aí você se organiza durante o seu dia e está sempre tendo que dar feedback do que está acontecendo. E aí, quando tem o processo de entrega, você tem o processo de entrega, aí você depois passa a dar suporte ao teste, tipo, está tendo o teste de tudo que você fez, aí se acontecer alguma coisa, tem teste, aí tem um dia de subir para a produção, o que acontece? Quando sai para a produção, você tem que ficar lá olhando para ver se está tudo ok, porque nada pode dar. Mas normalmente, como é um processo muito bem organizado, dificilmente dá problema na hora que a gente vai entregar alguma coisa de fato para o cliente. E nesse ambiente aí, agora novo para você, e sobretudo porque na experiência de trabalhar home office, é um pouquinho diferente, porque assim, você está acostumado a ir para uma empresa, bater ponto, se deslocar, pegar trânsito e tudo mais, e aí você acorda e de manhã você já está no trabalho, você toma café e já está no trabalho. Já está no trabalho. Isso. E assim, a gente sabe que aparentemente home office é uma coisa tranquila, mas não necessariamente significa isso, você precisa ter mais disciplina, você precisa ter um nível de organização até melhor dentro da sua própria casa, o seu espaço de trabalho tem que ser um espaço mais dedicado, você precisa de silêncio, porque às vezes no ambiente de uma empresa você já tem tudo isso pronto lá. Até o silêncio já é uma coisa proporcionada pelo próprio ambiente. Em casa, dependendo de com quem você mora, se tem criança, se tem vizinho do lado gritando, se tem cachorro gritando do outro lado da rua, essas coisas atrapalham um pouco e você consegue manter o equilíbrio nisso aí? Olha, para mim, como, por exemplo, eu estava morando em Salvador antes dessa pandemia no sétimo andar, então, para a questão de barulho nunca deu problema para mim. E como eu morava praticamente, morava sozinho, no caso, não tinha interferência dentro de minha casa, no caso, nenhum barulho externo na minha residência nem interno me atrapalhava. O único fato que eu tive que me organizar e ter mais disciplina foi justamente para organizar meus horários, porque, de fato, você está em casa. Você está em casa e você tem que cumprir suas atividades da melhor forma possível e continuar a qualidade, no caso. Então, você muda seu jeito de lidar com as coisas. Tipo, por exemplo, quando você vai na empresa, aí você tem que, por exemplo, na empresa você cria todo um ritual, tipo, você vai, toma seu café, vai para a empresa, começa a trabalhar, tem um ambiente empresarial, então você tem que criar esse ambiente em sua casa, tipo, você tem que ter seu lugar de trabalho. Não dá para trabalhar em cima da cama, nem sentado no sofá, assistindo televisão, nem nada. Você tem que ter seu ambiente de trabalho, tipo, um ambiente que você sente ali e ali é o seu trabalho, senão as coisas não saem. Mas isso também vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que consegue trabalhar sentado no sofá, assistindo televisão. tem gente, eu particularmente, eu tive que montar meu escritório básicozinho, com meu rackzinho, com meu monitor, e aí eu trabalho mais tranquilo, assim. Mas eu, como também já fui, eu sempre fui um cara muito disciplinado para a questão de horário, para essas coisas tudo, para mim não foi um problema muito grande isso, tipo, de trabalhar, mesmo em casa, mesmo ser, entre aspas, ter a fiscalização de ninguém, que é o que a maioria das pessoas pensam, ah, vou trabalhar em casa, não tenho a fiscalização. Na verdade você tem, porque se você não cumprir com suas atividades, se você ficar o tempo todo, as pessoas vão começar a reparar, né? Então, para essa questão de disciplina eu não tive muito problema. Eu realmente, como minha equipe, praticamente, boa parte é home office, eu vejo a reclamação deles em questão de filho, muitos deles têm filho, porque, por exemplo, eu, assim, em questão de carreira, a minha equipe hoje, eu sou o cara que sou mais novo, assim, em anos de carreira. Tipo, eu vivo com pessoas que têm 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, tipo, são pessoas mais, com muito mais experiência do que eu. E isso ainda, isso faz eu crescer mais ainda. E o que acontece, eles reclamam muito porque já são pessoas, por ter uma, também isso não é muito de idade, mas, já tem filho, já tem toda uma dinâmica familiar em casa, então, para trabalhar em casa é mais complicado do que eu que moro sozinho e consigo, só tenho os meus problemas, não tenho que ficar cuidando do problema de ninguém em particular, entendeu? Sim. E o que você acha que tinha de diferencial no seu currículo que chamou a atenção da IBM? Você saberia responder isso? É... Sem força, sem força modéstia, pode ser sincero mesmo, quem sabe que você é fera. Eles estavam procurando profissionais que conheciam certas tecnologias e que principalmente tivessem o inglês fluente, porque sem o inglês não dava, não dava para participar dessa, não dava para adquirir essa vaga. Eles tinham que ter conhecimento em Apache Camel, não sei se o pessoal conhece, Apache Camel, eles pediam Apache Camel, pediam mensageiros tipo Kafka, Active Me Kill, essas coisas. Conhecimento em microserviços, conhecimento de preferência, se você soubesse alguma coisa de cloud, de computação em nuvens, que o que eu recomendo também para quem está nessa área agora é começar a estudar isso, porque isso vai crescer muito agora. E, ou seja, eles queriam um profissional que tinha esse conhecimento e que tivesse o inglês também. Então, quando eles viram que eu tinha essas habilidades do meu currículo e estava lá dizendo que eu tinha o inglês fluente, então eles me chamaram para a entrevista, no caso, eles que me procuraram. aí eu acabei passando o processo da TV Fluid, mas eles estavam justamente procurando alguém para trabalhar com telecom. Normalmente, as tecnologias que se usa para fazer a comunicação entre os diferentes serviços, as coisas, é o Apache Camel, não sei se muita gente conhece, que é para fazer roteamento de informações. Deixa eu ver mais. Criam também uma pessoa com bastante experiência em Java, o que eles enfatizaram muito era quantos anos eu tinha de experiência em Java, contam tudo. Eles queriam saber, desde a época da universidade que era que eu ligava com Java. E aí também me perguntaram, tipo, por exemplo, na época eu não conhecia Docker, eu fui conhecer lá dentro, que é aquele negócio que você faz com tênis, Kubernetes eu não conhecia, mas tipo, eu acho que pesou muito foi eu ter parte das tecnologias que eles queriam e saber falar inglês. Tipo, eu consegui me comunicar sem problema com as pessoas que estavam me entrevistando. Então, acho que isso foi um ponto fundamental. Você chegou a passar, ou você faz algum tipo de treinamento interno para lidar com alguma tecnologia específica deles lá? Por exemplo, você foi trabalhar em algum projeto e tinha alguma coisa lá que você não tinha domínio. Tem algum tipo de treinamento ou você tem que se virar mesmo para atender isso? Não, não. eles desenvolvem eles têm uma plataforma toda de cursos tipo como se fosse uma Alura como se fosse um esqueci, tem um outro uma plataforma que eu uso também que você isso, isso mesmo. Que você pode pesquisar qualquer tipo de tecnologia e pode fazer fazer os cursos. Ele também disponibiliza se você estiver preparado para fazer certificação essas coisas tudo. Agora muita coisa eu fui aprendendo no dia a dia. Tipo, muito muita coisa que que tinha no meu projeto que hoje eu trabalho muita coisa eu fui aprendendo no dia a dia. Mas eu já fiz vários cursos que eles disponibilizaram tipo tem uma coisa na IBM que por exemplo se você é uma pessoa que não está acostumado a fazer apresentação você vai se sentir muito não seria oprimido mas obrigado tipo por exemplo eles obrigam tipo no meu primeiro mês praticamente trabalhando na IBM eu já tive que fazer uma apresentação de Kafka para a empresa toda. está certo é online você está na sua segurança em sua casa mas tipo você chegou na empresa basicamente e já está fazendo a apresentação na minha equipe por exemplo toda sexta-feira tem uma lista que a gente vai passando de nome em nome e aí a pessoa tem que trazer alguma coisa que ela está estudando tipo estou vendo isso aqui isso aqui é interessante fazendo isso aqui você faz de qualquer tecnologia independente se a gente está usando no nosso projeto se não está usando no nosso projeto qualquer coisa que você esteja estudando relacionada à tecnologia então tem uma cultura na IBM de você estar sempre apresentando o que é que você está estudando tipo o que é que você está aprendendo o que é que você tem para trazer de novo e aí eu achei interessante isso e eu tive que jogar o jogo dele tipo por exemplo eu já fiz diversas apresentações tanto para o pessoal lá de fora quanto para o pessoal interno mesmo da IBM e aí você tem que ir acostumando com esse tipo de clima tipo a todo momento você tem que estar apresentando alguma coisa algum momento vai chegar a sua vez não tem como fugir tipo se ver lá por exemplo eles sabiam que eu tinha conhecimento de Kafka pô esse cara é um bom cara para fazer um mini cursozinho aqui de Kafka fazer uma apresentação para a gente aí eu tive que fazer a apresentação tipo você é um dos poucos caras aqui da nossa equipe o único que sabia de Kafka foi para outro grupo foi para uma outra equipe tem como você compartilhar seu conhecimento eu tive que compartilhar meu conhecimento e é sempre as seguintes coisas tipo tem uma cultura de que você tem que estar sempre apresentando o que você está aprendendo eu achei legal é bem interessante mesmo então aquelas horas de apresentação de apresentações no ensino médio serviram para alguma coisa serviram é como eu lhe falei depois que eu fiz aquele seminário lá naquela naquela aula lá nos Estados Unidos eu disse agora tudo é tranquilo para mim principalmente agora que as apresentações às vezes são de vídeo às vezes não mas você está na segurança de sua casa você está falando na frente do seu computador então não é uma coisa tão desafiadora mas ainda assim é entendeu você não está tendo contato direto você não está lá com a plateia a peça de você ver lá quando você entra tem 200 pessoas assistindo você mas no caso é uma conferência não é exatamente presencial me fala uma coisa você mencionou várias tecnologias e aí algumas pessoas que podem estar nos assistindo podem não ter um correto entendimento sobre essas questões eu só queria te perguntar o seguinte para a gente quase finalizar aqui um pouquinho o que você recomendaria hoje para alguém que está buscando trabalhar nessas grandes empresas multinacionais porque você está apesar de você estar em uma empresa mas você agora consegue ter uma visão mais ampla de mercado inclusive até o mercado global já que uma empresa como o IBM atende clientes em todo lugar do mundo então basicamente você trabalha aqui no Brasil mas atende clientes na Índia na China no Japão no Estados Unidos na Alemanha enfim de casa você trabalha para o mundo todo então você acaba entrando em contato com tecnologias que estão sendo utilizadas no mundo todo dessas tecnologias que você observou mais no mercado para trabalhar nesse segmento que você está atuando hoje o que os caras deveriam já saber além do inglês obviamente que a gente já viu que o inglês é o mínimo para se trabalhar mais no básico necessário além desse quais as tecnologias que você recomendaria hoje para alguém na graduação invista seu tempo além do estudo da graduação invista seu tempo nisso aqui que isso tem um bom futuro para você uma coisa que eu sempre vejo principalmente em fora de internet é a galera com preconceito quanto a linguagem Java tipo principalmente a galera que mexe com JavaScript que mexe com Angular eu por exemplo mexo com JavaScript mexo com Angular mas não tenho nenhum preconceito quanto a Java agora é uma linguagem que é muito difundida em grandes empresas tipo quando eu saí por exemplo quando eu saí da universidade meu professor falava desista de Java Java vai morrer ele simplesmente me falava isso e até hoje no caso eu estou preparando uma apresentação agora que eu vou que eu pretendo fazer agora lá para meus colegas e eu vou falar das utilidades que está vindo agora no Java 14 que eu achei várias coisas interessantes mas Java eu acho que é um conhecimento importantíssimo e junto com o Java deixa os frameworks o Spring por exemplo tem crescido muito principalmente para a criação de microserviços mas junto com isso é interessante também aprender diversos outros frameworks tipo como por exemplo Apache Camel aprender sobre mensageiros que tem vários mensageiros tem ActiveMeKill tem até o próprio mensageiro da IBM tem o Kafka tem vários tipos de mensageiros que é importante também aprender e uma coisa importantíssima que eu acho que toda empresa de desenvolvimento vai ligar para isso que é DevOps tipo o processo de DevOps de você estar fazendo um deploy de sua aplicação o tempo inteiro tipo comitê aqui agora o processo é automatizado todo para instalar sua aplicação em um determinado servidor e aí tem uma linguagem específica a isso que faz toda a orquestração disso que já é pensando já em fazer para computação em nuvens que é para criar os microserviços tipo essa área vai crescer muito principalmente para grandes empresas tipo tem plataforma em nuvem em tudo que é lugar em todas as empresas estão criando a sua tem a nuvem da IBM tem a nuvem da Amazon a nuvem da Microsoft que diversas empresas estão criando suas plataformas de nuvem é claro tem uma coisa na minha área que também eu vejo e eu também já cometi muito esse erro é que por exemplo saiu uma coisa nova eu fico desesperado para aprender eu vou aprender logo isso senão eu vou perder meu emprego as coisas também não são assim eu já fui muito desse cara de ficar estudando tudo e às vezes perder muito tempo estudando uma coisa que eu não vou usar só porque alguém disse não isso vai crescer e às vezes tem que uma coisa que eu recomendo se você já está na sua área de trabalho você foca no que você está buscando tipo eu quero entrar na IBM então agora eu vou aprender inglês vou aprender microservices vou aprender computação em nuvem vou mirar nisso aí você estuda isso agora você ficar estudando atirando para uma tipo alguém falou no YouTube que essa tecnologia vai vindar e vai vai se tornar agora todo mundo vai usar muita tecnologia eu vi muita tecnologia inclusive boa que não foi para frente tipo foi esquecida e realmente era boa tipo dava para se realmente tirar muita coisa dela mas o que eu falo é isso tipo para quem quer para grandes empresas é de fundar importância ter o domínio total do Java a linguagem Java é importantíssima ela é muito utilizada em grandes empresas muito, muito é muito mesmo eu tenho um outro colega também que serve da graduação foi meu colega de graduação também o Camilo e ele foi para a IBM também ele disse exatamente isso já discutimos bastante sobre essa questão de tecnologia é aquele mesmo papo de Windows e Linux aquela briga eterna mas tem um pessoal que tem um preconceito muito grande mas ele me falava isso isso lá em 2012 ou 2013 ele já falava quando estava na IBM também ele dizia nossa cara a quantidade de empresas no mundo e grandes empresas que consome Java é impressionante é impressionante então não é uma linguagem que vai acabar nos próximos anos ela vai estar de muitos não vai inclusive ele fez a certificação Java na época e tinha inglês fluente então graças a essa casadinha a IBM também convidou ele para trabalhar e isso fez uma grande diferença na carreira dele depois ele foi para outros lugares mas o que eu gosto de chamar a atenção é de fato existe linguagem de programação tradicionais no mundo vamos dizer C, Java C++ por exemplo e tem outras linguagens que a gente chama de linguagem da moda JavaScript por exemplo foi uma linguagem da moda um tempo atrás e está se solidificando está permanecendo no mercado já está se tornando uma linguagem tradicional dificilmente ela vai ser substituída muitas outras linguagens estão utilizando ela como base inclusive para rodar sistemas e tudo mais então você fez muito bem e a dica que você deu uma coisa que você falou importantíssimo que eu esqueci de citar é Linux eu recomendo que todo mundo aprenda a mexer com Linux pelo menos pegue uma distribuição nem que seja o Ubuntu mesmo ou aquele Might que tem que são versões de fácil utilização mas que você aprende o básico de comando no Linux porque quando você chega para mexer no servidor a maioria deles é Linux ou é parecido com Linux tipo não tem interface gráfica não tem nada e eu vejo que muita gente ainda não sei não sei se é porque eu particularmente eu prefiro programar no Linux hoje eu trabalho no Mac mas o Mac para falar a verdade é como a galera brinca é um Linux Nutella tipo é um Linux com uma interface gráfica bonitinha mas o que acontece eu acho de fundamental importância você aprender o comando Linux hoje para eu mexer nos servidores que eu trabalho que eu faço o deploy das minhas aplicações é tudo Linux tudo Linux e você tem que ler arquivo editar arquivo às vezes mudar permissão de coisa e eu vejo que muita gente não se preocupa em aprender isso que eu acho que é também de fundamental importância e eu acho que você só deve utilizar o Windows para desenvolvimento se você estiver trabalhando exatamente com alguma questão da Microsoft por exemplo eu me lembro que quando eu estava na universidade principalmente lá nos Estados Unidos eu estava desenvolvendo em C Sharp realmente eu não tinha como fazer nada no Windows era um terror tipo eu tinha que botar a máquina virtual e disse rapaz não dá isso não eu tive que formatar o computador botar o Windows e levantar o meu Visual Studio mas fora que você não esteja mexendo com nenhuma coisa específica da Microsoft eu acho fundamental e importante se você começar a migrar para desenvolver no Linux aprender a fazer suas variáveis de ambiente trabalhar de fato no Linux que aí você evolui também muito a sua carreira você com conhecimento disso foi uma das coisas que eles me cobraram também na entrevista eles me perguntaram se eu tiver que fazer isso no Linux como é que eu faço tipo eu tenho um arquivo em tal diretório eu preciso editar ele só que ele não tem permissão para o seu usuário como é que eu faço para mudar a permissão aí eu tive que estar falando isso pelo telefone tipo ou seja tem que ter um pelo menos um conhecimento básico de Linux exatamente exatamente muito bem Marlon você já falou da sua rotina no dia a dia como é a sua experiência de trabalhar as dicas que você nos deu agora foram de muita importância para as pessoas que estão aí começando suas carreiras que querem migrar que querem que tem um sonho em trabalhar em uma grande empresa como um sonho se realizou para você tenho certeza que é só uma porta de entrada você ainda vai muito mais longe ainda obviamente quem já começa muito rapidamente como você e já está em uma empresa multinacional dessa o céu é o limite meu amigo você vai muito mais longe daqui a pouco o Google olha para você olha Marlon está ali vou chamar ele nem vai vai ser assim daqui a pouco a Microsoft olha você também e acha interessante se contrata enfim principalmente porque agora você já tem como referência uma empresa dessa no seu currículo então as outras portas com certeza se abrem com muita mais facilidade mas tudo isso vem de uma grande bagagem que você acumulou você soube aproveitar as oportunidades você se dedicou foi um aluno foi um aluno exemplar aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe deu que a gente que tem que não nasce em berço de ouro a gente tem que correr atrás correr atrás então a educação de fato a educação é o que nos permite galgar novos patamares na vida então parabéns a você pelas suas conquistas fico muito feliz de poder lembrar de a gente relembrar aquilo do passado de como começou e hoje como você está parabéns Deus continue abençoando o seu caminho que você seja sempre esse cara esforçado enfim né que você tenha mais sucesso ainda que você já teve agradeço demais pelo bate-papo aprendi muito com você aqui com as dicas que você deu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube para a galera poder assistir também e outros alunos puderem assistir e as pessoas que foram ver no YouTube também poderão conhecer um pouco da sua história e também conhecer um pouco as oportunidades que o mercado oferece eu que agradeço pela oportunidade foi ótimo estar aqui e é isso aí valeu na próxima oportunidade a gente marca uma apresentação se quiser falar sobre Java 14 pronto a gente veio para fazer uma apresentação mais detalhada das tecnologias muito obrigado estou de portas abertas muito obrigado boa noite se cuide aí valeu ô Marlon rapidinho antes da gente fechar aqui tem algumas pessoas que estão aqui e são alunos da graduação pessoal vocês tem alguma pergunta para o Marlon alguma dúvida que vocês queiram verificar aí a gente tem um tempinho aqui ainda o Instagram não vai cancelar minha live ainda não se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa sobre ele alguma dica de alguma coisa que a gente não perguntou aqui fiquem à vontade deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa aqui beleza então Marlon muito obrigado por tudo mais uma vez valeu até a próxima valeu e aí Obrigado.